Enquanto sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você e eu E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente, não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Só peço que venha e que olhes pra mim Pois todo meu prazer se concentra em ti Em te ter Comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo Tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo, Deus Eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Te amo, Deus Eu te amo Só quero entender O que devo fazer Jesus Preciso entender O que devo fazer Jesus Tenho caminhado em tua direção Buscando saber o que fazer ou não Me perco em meus passos Me perco em meus passos e não consigo achar Então eu choro e começo a clamar Eu não quero que a minha vontade vença Mas quero que somente a tua prevaleça Mas eu preciso caminhar para algum lugar Me diz, Deus, aonde eu devo estar Só quero entender O que devo fazer O que devo fazer Diga pra ele Eu preciso Preciso entender O que devo fazer Jesus Meu pensamento Meu pensamento fala tanto E a minha voz está no canto Pois eu canto a ti Meu sentimento não entende Mas minha alma compreende Pois pertenço a ti Oh, Deus As lutas vêm chegando Tentando me afogar As incertezas vêm Tentando me derrubar O que fazer Como vencer Eu não consigo entender Só quero entender O que devo fazer Jesus Preciso entender Preciso entender O que devo fazer Jesus Preciso entender Preciso entender O que devo fazer Jesus Preciso entender O que devo fazer Jesus Só quero entender O que devo fazer Jesus Preciso entender O que devo fazer Jesus O que devo fazer Te vi chegando perto Me apaixonei por seu olhar Mesmo em meus pecados Você chegou pra me abraçar Mesmo em meus fracassos Você acreditou em mim E eu vi em seus olhos Que a sua graça não tem fim Sinto o teu amor Fluindo a mim Vejo o teu amor Mover em mim O teu amor chegou e deu Sentido a minha vida E hoje não sou mais igual Você habita em mim Sei que nada poderá Me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em teu amor Estou Tive chegando perto Me apaixonei por seu olhar Me apaixonei por seu olhar Mesmo em meus pecados Você chegou pra me abraçar Mesmo em meus fracassos Você acreditou em meus fracassos Você acreditou em mim Eu vi em meus fracassos E eu vi em seus olhos Que a sua graça não tem fim Sinto o teu amor Fluindo aqui Vejo o teu amor Mover em mim O teu amor chegou e deu Sentido a minha vida E hoje não sou mais igual Você habita em mim Você habita em mim Sei que nada poderá Me separar da graça que eu encontrei em ti Pra sempre em teu amor Estou Segura estou em ti Só quero estar aqui Bem perto de você Bem perto de você Segura estou em ti Só quero estar aqui Bem perto de você Bem perto de você Bem perto de você Segura estou em ti Só quero estar aqui Só quero estar aqui Bem perto de você Bem perto de você Bem perto de você Bem perto de você O teu amor chegou e deu sentido a minha vida E hoje não sou mais igual Você habita em mim Você habita em mim E hoje não sou mais Não sou mais Bem perto de você Amém. Vou me entregar os meus medos e deixo aos pés do altar todos os planos meus. Hoje eu entrego a Ti, toma o Teu lugar, Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda Tua chuva nesse lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo o Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra Teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Aleluia! Em Teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus, hoje eu entrego a Ti, toma o Teu lugar, Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda Tua chuva nesse lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo o Deus. Declare! O som do céu vamos ouvir, sopra Teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus. Eu vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda Tua presença. Tua chuva nesse lugar, em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo o Deus. O som do céu vamos ouvir, o som do céu vamos ouvir, sopra Teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus. 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 Eu vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus. Eu vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus. Jesus. Enquanto o dia passa, eu vejo a verdade do Teu amor. Eu vejo a perfeição que há em Ti. Na escuridão da noite, me iluminas com Tua luz, tudo foi gerado em Ti, Jesus. Tanto mais me apego em Ti, quero te ter mais. Tu és Deus perfeito em tudo, meu amigo, meu seguro. É o meu lar, o Teu amor me traz a vida, eu abraço, cura minha dor, minha dor. Enquanto o dia passa, eu vejo a verdade do Teu amor. Eu vejo a perfeição que há em Ti. Na escuridão da noite, me iluminas com Tua luz, tudo foi gerado em Ti, Jesus. Quanto mais me apego em Ti, eu quero te ter mais. Tu és Deus perfeito em tudo, meu amigo, meu seguro é o meu lar. O Teu amor me traz a vida, o Teu amor me traz a vida, eu abraço, cura minha dor, minha dor. O Teu amor me traz a vida, o Teu amor me traz a vida, o Teu amor me traz a vida, eu abraço, cura minha dor, minha dor. O Teu amor me traz a vida, o Teu amor me traz a vida, eu abraço, cura minha dor, minha dor. O Teu amor me traz a vida, eu abraço, cura minha dor. O Teu amor me traz a vida, eu abraço, cura minha dor. Hoje acordei pensativo demais Lembrança de criança no colo dos pais Na rua eu brincava e era feliz E o meu maior troféu era uma cicatriz Eu lembro de gastar todo o tempo que eu tinha Brincando de bola e também de casinha Que tempo bom, obrigado Senhor Fim de ano na praia, minha mãe me forçava usar saia E eu corria na areia, sujava minha roupa inteira Que tempo bom, obrigado Senhor E eu tocava o meu violão Todos os dias uma nova canção Era eu e Deus e era tão bom E agora que eu cresci eu aprendi Que a vida se vive intensamente A gente erra, logo aprende A gente faz bagunça Mas se entende, a vida é assim A vida é assim Tira o pé do chão, vai! Ei pai, que dentro de mim possa fluir As águas profundas que vivem em ti Pra dentro de mim venha inundar Ei pai, que possamos ver o céu descer O quanto a glória nos deve reconhecer O céu com você Uou, pode rugir Uou, estamos aqui Vem sentiar meu coração Ouço o grito dos apaixonados Que acham riso aos desesperados Que dão um choro, filho, a coração Cantamos juntos por uma nação Ouço o grito dos apaixonados Que acham riso aos desesperados Que quando o cheiro vira coração Cantamos juntos por uma nação Ei pai, que dentro de mim possa fluir As águas profundas que vivem em ti Pra dentro de mim venha inundar Ei pai, que possamos ver o céu descer O quanto a glória nos deve reconhecer O céu com você Uou, pode rugir Uou, estamos aqui Vem sentiar meu coração Ouço o grito dos apaixonados Que acham riso aos desesperados Que dão um choro, filho, a coração Cantamos juntos por uma nação Ouço o grito dos apaixonados Que acham riso aos desesperados Que dão um choro, filho, a coração Cantamos juntos por uma nação Ouço o grito dos apaixonados Que acham riso aos desesperados Que todo choro vira coração Cantamos juntos por uma nação Ouço o grito dos apaixonados Que acham riso aos desesperados Que dão um choro, filho, a coração Cantamos juntos por uma nação Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O tempo se esvai As forças se vão O medo chega então O medo chega então Fecha os olhos e corra em tua direção Guia-me, guia-me, guia-me Guia-me, guia-me, guia-me Eu tento entender E tu me pede para depender Meu coração me diz que não Meu coração me diz que não Mas eu sei Enganoso ele é Enganoso ele é Guia-me, guia-me, guia-me Guia-me, guia-me Guia-me, guia-me, guia-me Guia-me, guia-me, guia-me Guia-me, guia-me, guia-me Guia-me, guia-me Eu como pros teus braços Me lancei teu amor Me envolvo nos teus passos Minha vida eu te dou Eu vou pros teus braços Me lancei teu amor Me envolvo nos teus passos Minha vida eu teus passos Guia-me, guia-me, guia-me Guia-me, guia-me Guia-me, guia-me Guia-me, guia-me, guia-me Para não me perder Guia-me, guia-me Preciso de você Guia-me, guia-me Para não me perder Guia-me, guia-me Preciso de você Guia-me, guia-me Jesus Cadê você? Jesus Pode entrar Jesus Só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim Vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Olho para as minhas mãos Cansei do natural Olho para o meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma meu coração Eu não preciso delas Se não for pra te sentir Tire de mim Tire de mim Mãe 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 Só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim Vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho para o meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com ela Toma meu coração Toma meu coração Eu não preciso delas Se não for pra te sentir Tire de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Eu te dou meu coração Eu não preciso delas Se não for pra te sentir E tira-lhe de mim E tira-lhe de mim Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada, tu és minha morada Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se eu não for pra te tocar, pode ficar com ela Toma meu coração, eu não preciso delas Se eu não for pra te sentir, tira-lhe de mim Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se eu não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma meu coração, eu não preciso delas Se eu não for pra te sentir, tira-lhe de mim Mas vei Mas vei Se eu não for pra te sentir, tira-lhe de mim Tira-lhe de mim Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Se eu não for pra te sentir, tira-lhe de mim Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Tira-lhe de mim Eu amo minha morada Eu amo minha morada Eu amo minha morada Se eu não for pra te sentir, tira-lhe de mim Se eu não for pra te sentir, tira-lhe de mim Nenhum homem arranca minha morada Nenhum homem arranca minha morada Porque Jesus é minha morada Ele é minha morada Ele é minha morada Jesus Santo, 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 Santo Se você pode, aplauda o mais forte que você puder O nome do céu Eu amo minha morada Eu amo minha morada Você é tão bom Você é tão bom Você é tão bom Você é tão bom Eu não quero perder o tempo que temos Minha relevância é estar em ti Pois quando estou em ti Eu vou me lançar Eu vou me lançar em teus braços Eu vou me lançar em teus braços de amor Minha relevância Eu vou me lançar em teus braços de amor E ganha E ganha meu tempo em teus braços de amor E ganha meu tempo em teus braços de amor Eu vou Eu vou Eu me perco Eu sigo a nuvem Eu sigo a nuvem Eu sigo a nuvem E ganha meu tempo em teus braços de amor Eu já ganha meu amor Eu sigo a nuvem 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 E cresc sehe Do rei a entrar E eis que ele vem Com o fogo batizar Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Eu ouvi o fim do rei a entrar E eis que ele vem com o fogo batizar Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior E vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Não me deixe ficar, sem o Teu tocar Não me deixe, sente, sente Não me deixe ficar, sem o Teu tocar Não me deixe, sente, sente Não me deixe ficar, sem o Teu tocar Não me deixe, sente, sente Não me deixe ficar, sem o Teu tocar Não me deixe, sente, sente Então vem como nunca veio antes E 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 vem como nunca veio antes Não me deixe, sente, sente, não me deixe ficar, sem o que eu tocar, não me deixe, sente, sente. A CIDADE NO BRASIL Por muito tempo andei, sem conhecer você, vivia a peso em mim, pra me satisfazer, mesmo sem merecer. Você me encontrou, e achou graça em mim, você me libertou. O teu amor encontrou e mudou minha vida, mudou em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida, mudou em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. Por muito tempo andei, sem conhecer você, vivia a peso em mim. Pra me satisfazer, mesmo sem merecer. Você me encontrou e achou graça em mim, você me libertou. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou em minha vida, tudo em minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. Seu amor perfeito em mim, não me deixará voltar atrás. Eu novo sou, sempre vou te amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou. Eu novo sou. Pois minha vida transformou Eu novo sou O teu amor mudou em minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás Eu jamais vou voltar atrás Podes me ver Podes me ouvir Oi Jesus Podes me ver Podes me ouvir Tô te esperando no meu quarto Pra te contar os meus segredos Pra te lembrar o quanto eu O quanto eu te amo Tô ansioso pra te ver Tô ansioso pra te ver E faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Toma minha chave, não precisa fazer copa Dou ela pra você Dou ela pra você Por quê? Porque eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Um dia sem você é como a morte pra mim Pois só sei viver com você aqui Porque com você então eu posso ser Venha aqui E faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Toma minha chave, não precisa fazer copa Dou ela pra você Dou ela pra você Por quê? Por quê? Por quê? Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Por quê? Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Podes me ver Podes me ouvir Eu amo Jesus Eu amo Jesus Lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí E você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo a ti Sim Eu me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo a ti Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Aleluia Eu lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí Mas você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo a ti Diga que você se rende Eu me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo a ti Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Eu me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo a ti Eu me rendo, eu Eu me rendo, eu Eu me rendo, eu Me rendo a ti Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Deus Eu não me vejo Sem tua presença Eu me rendo, eu Boa noite Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites O ventre vai acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei pai, olhando pra você Me lembro bem Das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém Perto E eu Mesmo tão sozinho Não desanimei Pois sabia que cuidaria De mim Mesmo sem eu merecer Me daria o seu amor Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que todas as noites Tu vence pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vence pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu E tu és meu, tu és meu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não és seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não és seu Marcelo Taiz Boa noite Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não és seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Dessa noite que passei que lutei aqui Pensando estar sozinho sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho não desanimei Pois sabia que cuidarias de mim Mesmo tão sozinho não desanimei Mesmo sem eu merecer Me daria o seu amor Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não és seu Livrando o meu coração do que não és seu E eu Eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração do que não és seu E eu Eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu E tu és meu Tu és meu Tu és meu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não és seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não és seu Marçal, tá aí! 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 Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então Pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então Pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se Tua alegria é a minha força 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 Só Tua presença, só Tua alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Quero entrar Onde os anjos cantam o Santo Onde os anjos cantam o Santo Onde os anjos cantam o Santo Quero entrar Onde os anjos cantam o Santo Onde os anjos cantam o Santo Onde os anjos cantam o Santo Se Tua presença, só Tua alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se a Tua presença, só Tua alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Rebeca Carvalho Tua alegria é a minha força 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 Guarda o meu coração Na imensidão das mãos Me leva além, além de tudo Aonde eu possa te contemplar Guarda o meu coração Na imensidão das tuas mãos Me leva além, além de tudo Aonde eu possa te contemplar Estás assentado acima de tudo E todos, santo és, santo és Estás assentado acima de tudo E todos, santo és, santo és Só tu és, santo Céus e terra param para ouvir tua voz Só tu és, santo O inferno estremece ao ouvir tua voz Estás assentado acima de tudo E todos, santo és, santo és Estás assentado acima de tudo E todos, santo és, santo és Só tu és, santo Céus e terra param para ouvir tua voz Só tu és, santo és, santo és O inferno estremece ao ouvir tua voz Só tu és, santo és, santo és Céus e terra param para ouvir tua voz Santo és, santo és, santo és O inferno estremece ao ouvir tua voz 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 Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Eu só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração, para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração. Ele é o rei Jesus, se ele é o rei Jesus, se ele é o rei. Rei da minha vida, rei do meu coração, ele merece toda a glória, honra e adoração. Tu é o único, teu maravilhoso, teu é pomposo, teu não há outro igual a ti. Então vem Jesus, se ele é o rei Jesus, se ele é o rei. Ele é o rei Jesus, se ele é o rei, quem é o rei da glória, quem é o rei da glória, Jesus, Jesus, ele é o rei. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração, para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto